VERSÃO DE DUBLAGENS Bom, acabamos de chegar na porta E você já destruiu a loja Mandou bem E quem disse que isso é problema meu? AH! HA! MERDA! Ah, não exagera Aquela loja tem de tudo, né? Eu comprei o espelho Foda-se Quem liga? Matilda, você tá me deixando muito irritado Pra parar de falar um pouco? Não E o que tem na caixa, Tamara? Ei, é de graça mesmo? Não Mas é de graça, né? Bem Não Que liras, é de graça! Uhuuu! Aê, rosa do... Sabe o que eu não sei? Talvez seja... CACULA ESPULA E ai, são dois o... CACULA ESPULADA Não Não eram må... Oh, 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 haha, tá bom de medo, orcaz, pois ainda via um uma caixa malveçoada de quem? DOZIIIIIIIIIIIII Você te chama de de...? Daniel Orivaldo Da Silva NOU Quem fica pressa numa caixa? Calada! Você trouxe dano? Vamos lá, espuma! A mão já chega! Toma! 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 Ah, o vaso não! Meninas, eu tenho uma ideia! Abaixa! Não! Não, é sério, eu... Toma essa! Por que que eu só não ataco com a espada brilhante? Olha isso! Um cepo de madeira! Abra cadabra! Ai, de novo não! E morreu. Matilda, atrás de você! Ah, que bom, nossa tia Dan... Essa caixa e nenhum espírito maligno. Uhum, é... Estou feliz que coisas especificamente estranhas não aconteceram. Toma! Valeu! Eba! Da, porra, estima!